O que nós vamos fazer nesses 5 minutos por dia? De modos gregos, de paletada, de velocidade, de resistência, de alongamento Enfim, eu quero abrir esse espaço de discussão aqui no Facebook Para que em apenas 5 minutos por dia, todas as suas dúvidas sejam sanadas Chega de papo, bora trabalhar, nós vamos começar a primeira aula agora Eu quero que você imagine um quadrado mágico aqui Terceira casa Quinta casa Nós vamos trabalhar na área desse quadrado aqui Nesse quadrado eu tenho uma reta Formada na primeira corda Uma reta formada na segunda corda Uma reta formada na Terceira corda Quais são as notas principais que eu tenho aqui Terceira corda, quinta casa Dó, ré, mi, sol, lá No sentido contrário Lá, sol, mi, ré, dó O que você precisa saber? Que essa sequência de notas Lá, sol, mi, ré, dó Corresponde à escala pentatônica de dó E que dentro deste quadrado eu tenho uma figurinha chamada tríade de dó Notas dó, nota mi e nota sol Ok? O que mais eu quero que você saiba? Este movimento aqui Chama-se slide Toco na terceira casa E arrasto o dedo até a quinta E esse movimento aqui Chama-se hammer Toco na terceira casa E martelo o dedo na quinta casa E quando eu puxo duas notinhas em slide Nós chamamos de double stop Eu vou ensinar como você vai fazer música Com essas simples informações Entenda bem esses pré-requisitos E você vai ver quanta coisa legal é possível fazer Só com isso que você acaba de aprender agora E você perceba Que nós temos aqui A tríade de dó E a partir dela O que eu posso Transformar em música Como que eu posso transformar em música Aquilo que eu já aprendi Bom, você já aprendeu o double stop Você já aprendeu o hammer Já aprendeu o pull Então nós vamos tentar Tornar isso aqui interessante Vamos transformar isso em música Eu tenho uma batidinha Meio de reggae Usei várias ideias aqui Então, usando o slide Usando Poo E eu posso ter uma ideia mais simples ainda Que é simplesmente executar a pentatônica Veja Deixe a sua dúvida comigo Meu WhatsApp é 4796426522 Meu site www.themusichouse.com.br Se você quiser a postila dessa aula Com todos os detalhes escritos Entre no meu site Ou se comunique comigo pelo WhatsApp Eu mando o material na hora E até o nosso próximo The Music House 5 minutos por dia E até o nosso próximo